E você vai conferir agora as principais matérias que vão estar no Boc News deste final de semana. E você sabe, você encontra o Boc News em bancas, residências e vários pontos da região. E o nosso editorial trata da questão da Copa do Mundo. Há poucos dias de início do maior espetáculo do planeta, o país se depara com a contradição de tentar oferecer o melhor possível aos turistas que virão ao país. E, ao mesmo tempo, amenizar os movimentos sociais que tomam cada vez mais as ruas do país. O que se espera é que, nesse momento, a população entenda, e todos os segmentos envolvidos, que é o de aproveitar o investimento realizado. O leite já foi derramado e, agora, o que temos que fazer é tentar potencializar todo esse recurso que foi investido. Confira também as outras matérias que vão estar no Boc News deste final de semana com a nossa repórter, Natasha Guerrizi. Pois é, Chalub, para essa edição vamos falar sobre as perspectivas após um ano da aprovação do Marco Regulatório dos Portos. Especialistas e autoridades da área defendem a expansão dos terminais que, para 2015, a movimentação de cargas vai chegar a 1 bilhão de toneladas. É isso aí, Natasha. E como está a nossa agenda cultural? Olha, para o próximo final de semana a gente tem a virada cultural. A gente tem muitos artistas diversificados, temos como atrações a banda Ultraja Rigor, temos o cantor Agnaldo Timóteo e também a cantora Luísa Posse. Ou seja, é para todo mundo se divertir, né, Chalub? É isso aí. Deixe de ler o Boc News desde o final de semana. E para acessar outras notícias, não esqueça. BocNews.com E para acessar outras notícias, não esqueça.